Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais uns 5 melhores jogos da semana. Temos aqui em primeiro lugar o jogo Snake Rewind, um jogo que está relacionado na categoria arcade e possui uma nota de 4.1 na play story e possui um pequeno tamanho de 26 mega. O jogo se destaca por ter gráficos excelentes sem deixar atrás aqueles antigos gráficos dos celulares Nokia do passado. O interessante desse jogo é que ele foi desenvolvido pelo próprio desenvolvedor do jogo da cobrinha que muita gente conhece, dos Nokia antigos. É um jogo que possui gráficos bons sem largar aquela antiga temática dos celulares Nokia, porque muita gente ficará viciada nesse jogo que está excelente. Bom galera, em segundo lugar temos aqui o jogo Twin Runner 2, um jogo que foi desenvolvido pela empresa Just 4 Fun. O jogo que está relacionado na categoria arcade, possuindo uma nota de 4.5 e tamanho de 39 megas na Google Play Store. É um jogo que possui aí uma temática, na verdade uma jogabilidade bastante diferente, onde vocês tem que guiar dois personagens ao mesmo tempo durante um cenário. Esse jogo é bastante legal porque é ao decorrer do jogo que fica mais difícil, vocês vão desbloqueando novos cenários. É um jogo que eu creio que bastante gente ficará viciada nessa jogadina que é diferente e nesse jogo que possui gráficos excelentes. Bom galera, em terceiro lugar temos aqui o jogo PBA Slam. Um jogo que foi desenvolvido aí pela empresa Hanida Games. Um jogo que está relacionado na categoria esportes, possui um jogo de basquete bastante legal. O jogo possui aí 47 megabytes e requer Android 2.3 ou superior. É um jogo aí que possui uma jogatina bastante legal, possui gráficos excelentes. O jogo é bastante bom porque ao decorrer das partidas que vocês vão ganhando, vocês podem estar juntando as moedas para poder estar desbloqueando personagens do basquete real. É um jogo que possui gráficos excelentes e que pelo seu tamanho se destaca aqui em terceiro lugar na nossa seleção de hoje. Bom galera, em quarto lugar temos aqui o jogo Stickman The Real Monster Truck. Um jogo que foi desenvolvido pela empresa Jeans Work. Um jogo que está relacionado aí na categoria corrida. E possui uma nota excelente da Play Store de 4,5. E possui o tamanho de 38 megas. É um jogo que possui uma temática de jogatina, que é bastante conhecida na Play Store. Onde o carro se acelera sozinho e vocês tem que usar o acelerômetro do seu celular para poder estar assim, não deixando o seu carro capotar. É um jogo que além de possuir uma temática já bastante conhecida, possui gráficos excelentes e um pequeno tamanho. Que eu creio que bastante Android vai poder rodar esse jogo que está bom demais. Bom galera, em quinto e último lugar temos aqui o jogo Cat The Rabbit. Um jogo que foi desenvolvido aí pela empresa Cat Sharp. Empresa bastante conhecida aqui do canal por fazer jogos que possuem uma jogabilidade excelente. Gráficos bons e pequeno tamanho, pois esse jogo possui o tamanho de 17 megabytes. E possui aqui a categoria dele Arcade e a nota na Play Store de 4,4. É um jogo bom, não tão bom quanto outros jogos da empresa. Pois esse jogo já possui uma temática bastante parecida com outros jogos já lançados da empresa. A temática do jogo é você ficar pulando por entre as torres até vocês alcançar o ladrão, que é na verdade o vilão do jogo. É um jogo que eu achei, um jogo simples que eu acho que pode rodar em qualquer Android. E esse foi mais uns 5 melhores jogos da semana. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu gostei, de favoritar e de compartilhar o vídeo com quem você quiser. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho